Bom, bom dia, bom dia não, boa tarde a todas, todos e todes. Queria aproveitar aqui e saudar a Fundação Fader Hebert, Fundação Fader Hebert, inclusive, que até apoiou a publicação do meu livro, Rascimento Estrutural, que vai ter um sorteio ao final aqui, para quem fica até o final. Fundação Perseu Abramo, que fez essa pesquisa importantíssima, maravilhosa, Reconexão Periferias, projeto bacana. Todos os alunos aqui do Cáforo, importante estar neste momento. E queria até dar uma relação especial ao meu grande amigo Rafael Pinto. A gente tem, não vou dizer que a gente é mais velho, a gente tem o RG Mais Baixo. O nome do RG Mais Baixo, estamos muito tempo nas trajetórias, desde a Fundação da Conem, não é, Rafael? Lá no primeiro encontro nacional de idades negras, no Paquembu em 1991, muito legal. Bacana revê-lo aqui. Bom, eu sou professor de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP e também no Programa de Mudança Social e Participação Política da USP Leste, da IACHE. E também no Programa de Integração da América Latina, o Prolan da USP. Atualmente, estou coordenando o grupo de trabalho de igualdade racial da USP. A gente está tocando a política de cotas raciais, das bancas de identificação e outros projetos bacanas. Só uma informação extra-oficial, mas importante, a gente superou a meta de negros e negras na medicina, na politécnica e no direito, nesse ano na USP. Então, tem uma campanha contra as cotas raciais, mas muito por conta disso. Vai ter mais médicos negros, advogados negros. Advogados negros, engenheiros negros e negras. Isso é muito importante. Então, nós estamos avançando nessa política de cotas na Universidade de São Paulo, que é a maior universidade do Brasil. E é muito importante, o pessoal está do Capro, o cursinho aí. Quero ver todos vocês lá na USP. Quero ver todos vocês, alunos, lá na universidade. Com certeza vão estar lá. Então, é isso. É isso aí. Obrigado, Denis. Queria chamar a professora Vivian Delfino. Você se apresenta, Vivian? Melhor, não é? Bom, boa tarde a todas, todos, todos. Eu sou uma moradora de Tabona da Serra. Eu moro aqui desde que eu tinha seis anos. Eu estou com 48, então já tem um tempo que eu moro aqui. Fiz a primeira comunhão aqui, brinquei na rua. Estudava no Campo Limpo. Depois estudei no Bandique, aqui em Tabona. Então, assim, conheço esse território. Sou daqui do Parque Pinheiros. E a gente sempre teve a intenção de pensar o nosso território. Mas não tinha oportunidade. Quando é que a gente teve a oportunidade de fazer isso? O que a gente está fazendo aqui? De pensar o nosso território, de conversar. Então, eu sou uma professora. Eu sou professora do Instituto Federal. Eu dou aula em São Roque. Mas agora que vai ter os campos aqui, que o Instituto Federal está chegando aqui na Zona Sul, eu estou na esperança que eu vou trabalhar perto de casa. Quem sabe? Vamos ver, né? Então, eu dou aula em São Roque hoje. Eu sou professora lá. Eu sou agrônoma. O pessoal pensa, o que o engenheiro agrônoma está fazendo aí, né? A gente come. Todo mundo come. E quem não está comendo, tem coisa errada. Então, só partindo daí, eu já tenho alguma coisa a ver com isso. E aí, eu trabalho com agroecologia. Que é a ideia de pensar uma coisa nova. E a agroecologia tem a ver com as periferias, com o conhecimento que a gente tinha. Aquele vazinho de uma plantinha de fazer chá. Seja um capim santo, uma erva cidreira. Então, eu trabalho com esse conhecimento que a periferia tem. Mas que a gente agora tem a ideia de que está velho e que o negócio mesmo é comprar o Tilenol na farmácia. Então, a gente está perdendo. E o meu doutorado é em ciências sociais. Então, eu fui misturando tudo para ver se eu consigo compreender melhor esse território e colaborar aqui. Então, a ideia é a gente colaborar aqui. Fico super feliz que o Denis falou. Que a galera está ocupando a USP. Pode abrir. Pode falar, pode falar. E aí, eu fico pedindo também para a galera ocupar o Instituto Federal. A gente vai ter o Instituto Federal aqui. Bora ocupar. Senão, a galera leva para outro lugar. Então, bora ocupar o Instituto Federal. Eu fiz doutorado na Unicamp. Bora ocupar a Unicamp. Bora ocupar a USP. Bora ocupar, porque é tudo nosso. Obrigada. Queria chamar... Está funcionando? Queria chamar para compor a mesa aqui com a gente a Sofia... Cadê a Sofia? Por favor, Sofia. Seja bem-vinda. Você se apresenta, Sofia? Por favor. Eu não me apresentei. Eu vou me apresentar depois. Eu perdi a minha vez. Pode, não é? Posso ir. Não tem problema. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Sofia. Eu moro lá no Rio Pequeno, perto do Sapé. Estou aqui pelo Reconexão Periferias, da fundação. Eu comecei como estagiária lá, em 2018, numa pesquisa sobre chacinas. Eu ficava, basicamente, quatro horas por dia lendo notícia sobre chacina para construir um banco de dados que o resultado está naquele painel ali atrás de vocês. E hoje estou, como pesquisadora, coordenando esse eixo de violência do Reconexão. E, também, além disso, sou um dos frutos das políticas de cotas. Então, entrei na Universidade de São Paulo, em 2017, no curso de Ciências Sociais. E, hoje, estou fazendo mestrado, pesquisando violência racial também nas periferias. E acho que é isso. Já está bom. Queria chamar para compor a mesa a companheira Vitória Braga. Vitória Braga, por favor. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos, todas e todes. Obrigada por todo mundo que separou um pedacinho do sábado à tarde para estar aqui com a gente. Eu sou a Vitória. Assim como a Sofia, estou no Reconexão há seis anos. Entramos como estagiárias. Entrei para construir um mapeamento de movimentos sociais e organizações das periferias brasileiras, que também tem algumas informações sobre esse mapeamento no painel ali atrás. Hoje, a gente tem mil organizações de todo o país que são não só... O mapeamento não é só uma fonte de pesquisa nossa, mas também nossa fonte de articulação política. O DICU está aqui, o pessoal do Quilomboa de Literatura está aqui. São organizações que estão nessa nossa rede. Eu sou da Zona Sul, nasci na Pedreira, fui criada na Pedreira. E eu sou formada em gestão de políticas públicas pelo USP-Leste. Sou mestre em ciência política e estou no doutorado na ciência política agora. Então, eu e Sofia estamos nesse caminho entre a periferia e a academia. Acho que é isso. Muito obrigada. O melhor curso da USP, diga-se de passagem, né, Sofia? Queria chamar aqui para compor a mesa o companheiro Gaspar, Záfrica Brasil, gigante. Salif, se quiser vir com a gente aqui, pode, viu? Vem ver. Olá, boa tarde. Eita! Olá, boa tarde. Salve geral! É isso aí. Feliz de estar aqui, participando dessa luta, esse projeto reconectando, né, as quebradas, eu acho muito importante. Reconexão periferias. Agradeço ao convite, ao Daniel. Danilo, desculpe. Danilo Benedito. E é isso. Eu sou o Gaspar. Gaspar Záfrica tem um trabalho artístico com grupos Záfrica Brasil. aqui na região, desde 1995. Sou formado em ruologia, na Universidade da Vida. Graduado em quilombologia nuclear e pós-graduado em hipropologia. Tá bom? E eu acho que é muito importante participar dessa luta aqui. É um trabalho que eu já desenvolvo, nasci e me criei aqui nessas quebradas. Jardim Leme, Maria Sampaio, Clementino, Imbu das Artes, Campo Limpo, Capão. Esse lado aqui, que é o perímetro da divisa entre os municípios, para mim é uma quebrada só. E eu estou aqui hoje porque eu quero ver a mudança. quero ver um dia esse tabuão da serra mudar, sabe? Porque, desde moleque, são os mesmos, os hereditários, os mesmos. E eu acredito muito nessa nova geração que está vindo para ver se a gente transforma de vez a política dessa cidade. E é por isso que eu estou aqui hoje. Obrigado. Bom, pessoal, está funcionando? É minha vez de me apresentar, mas, antes de me apresentar, eu queria fazer uma saudação aos mais velhos, porque a gente sobe no ombro de quem viu antes da gente. E aí é importante a gente sempre reconhecer, sempre que pode, não é, Vivian? e reverenciar. Eu quero quebrar um protocolo aqui porque não foi combinado, mas eu queria convidar o companheiro Rafael Pinto para compor a mesa com a gente, porque é uma pessoa importantíssima até para a gente poder estar com o microfone na mão aqui hoje falando. Bom, pessoal, meu nome é Danilo Benedito, como eu disse anteriormente. Eu sou formado em gestão de políticas públicas na USP, fiz mestrado em gestão de políticas públicas na Unifesp e hoje faço doutorado na Universidade Federal do ABC em gestão de políticas públicas. É meio monotemática a minha formação, mas deve servir para alguma coisa, não é, Denis? É o que a gente espera. Sou professor na ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e, durante a graduação, tive a oportunidade de ter uma bolsa de iniciação científica com o professor Denis de Oliveira, que hoje é o coordenador do CELAC, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, que é onde eu dou aula também. Então, nada é à toa, não é, Denis? Dá hora. Denis é meu camarada faz tempo. Antes de a gente entrar no debate, eu queria mudar um pouco a dinâmica, porque o que a gente vê normalmente acontecer são as pessoas presumindo que o nosso interlocutor sabe do que a gente está falando e a gente começa a falar, e aí, com cinco minutos de conversa, você está falando para as paredes e fica aquele monólogo, aquela coisa chata. Então, antes de a gente falar de cultura, violência e periferia, acho que seria importante a gente conversar sobre as definições do que é cultura, do que é periferia e do que é violência. Porque não adianta a gente falar dessas três coisas e, de repente, ficar aquele papo chato, quadrado, e, no final, a gente não conclui nada. Então, antes de passar a palavra para vocês aqui, eu queria perguntar o que é cultura, o que vocês entendem do que é cultura. Cada pergunta que eu fizer, seria importante que todos levantassem a mão, todos não, quem se sentir à vontade. Acho que a gente abre para umas três intervenções e a gente volta e debate aqui. Vamos combinar assim? Então, beleza. O que é cultura? Quem arrisca aí? Vou botar a mão. Ah lá, vamos embora. Bora, bora aqui. Isso, quem fizer a pergunta, como quer viver? Falar o nome, de onde é. É importante contextualizar. Alô? Meu nome é Rodolfo. Eu entendo que cultura é aquilo que a humanidade faz que não é um produto. Por exemplo, você pode passar o dia trabalhando numa fábrica, produzir um instrumento, uma roupa. Mas aquilo que a humanidade produz, que não seja físico, como uma dança, de roda, uma cultura milenar, uma prática de yoga, é um produto cultural, não é físico, é da humanidade. Legal, Rodolfo. Legal, legal. Quem mais levantou? Está desligado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou o José, sou um pré-candidato à vereadora aqui do Taboão da Serra. E o que eu entendo como cultura, eu acredito que é o que o cidadão, o meio em que ele vive, ele tira de proveito e ele providencia a outros meios. então, eu acho que isso influencia tanto na minha política, no meu comportamento, no meu gosto musical, do jeito que eu me visto, do jeito que eu me comunico. Então, eu acho que a cultura em si, ela é uma forma que o ser humano, de qualquer indivíduo, ele tem que se agregar para pertencer a uma sociedade, ele tem que ter aquela cultura de acordo com aquele lugar onde ele vive. então, eu vejo hoje a cultura que é gerada em cima da violência, por exemplo, que é alguma coisa que é surreal, mas as pessoas não conseguem assimilar, que a violência já começou a fazer parte da cultura do povo brasileiro. Porque é normal hoje em dia você ver um cara ser preso sem motivo, é normal você ver um cara ser espancado, um cara ser agredido, um cara ser humilhado, um cara ser, sei lá, ofendido, agredido no trânsito. E a cultura gera isso. A pessoa começa a acreditar que aquilo ali faz parte da cultura. Então, eu acho que existe uma grande diferenciação dos meios de cultura que a gente vive e dos meios de cultura que a gente tem que gerar. Então, por isso, eu me engajo nesse pensamento. Quem mais? Quem mais? Eu me chamo Caio Vitor, eu tenho 18 anos, e eu acredito que a definição de cultura é aquilo que nós somos, a representatividade de um povo, seja pela linguagem, pela crença, pelo que você faz. e isso também é exposto em forma de atividade, seja ela de música, de roupa, de presença, de poder, na forma de falar. Eu acho que tudo isso é o conjunto de uma cultura só. E, por mais que nós somos um povo só, somos um povo de costume diferente. E esse tipo de costume eu chamo de cultura. Então, eu sou o José Alves, eu venho, assim, desde a minha formação, participando, assim, dos meios culturais, inclusive aqui no Parque Pinheiro, eu trabalhei muito tempo nas comunidades da igreja, mas eu trabalhei lá no Paraná também, nas comunidades eclesiais de base. Aí eu vi que as coisas iam mudando. Por exemplo, eu era um dos locutores ali da comunidade, quando tinha quermesse, eu ficava falando, e ficava apresentando o sertanejo. Mas aí chegava a turma do rap, aí um grupo falava, não, não pode tocar o rap, não pode tocar o reggae. Aí eu lembro dessa época. Muitas vezes os padres chegavam em mim, eu falei, não, mas eu notei na letra das músicas. Tem um significado muito importante e a gente está ouvindo. Então, quando eu colocava a cultura antiga, que era a música sertaneja, que também depois foi se destacando, até se destacou mais, o samba, o samba já existia, mas essas outras, o negócio do reggae, do coisa não entrava. E eu falava, não, a gente tem que ouvir tudo, tudo, não é? E hoje eu acho tão legal quando eu vejo essa cultura se expandir. Eu acho que a cultura é uma arte que muda a vida humana. Ela se transforma. Talvez aquela cultura que ele colocou aqui da violência, ela muda com a música, muda com o teatro, muda... Eu falei assim, eu gostaria de estar participando no bairro, eu falei, eu não sei como que lá atrás eu não pensei de fazer uma peça assim, participativa e dar continuidade. Eu acho que eu fiquei falho lá. Eu falei assim, eu era das comunidades, eu poderia ter modificado muita coisa. Mas, aí eu trouxe vários grupos que tocavam ali também na nossa comunidade, depois eu fui presidente de bairro umas quatro, cinco vezes. Aí eu pus tudo, aí eu fiz um show lá embaixo, Irine, eu lembro, nós fizemos lá e a gente colocou vários grupos para tocar. Mas, só quando eu vi, o sertanejo brigava com o samba, o samba brigava com o reggae e o forró também. Tinha um forró também que a gente levou. Então, eu acho que essa cultura, ela transforma a vida das pessoas. Aí entra no mundo educacional, que é a escola. Eu acho que isso transforma. a leitura, que é muito importante. Eu lia muito antigamente, mas, assim mesmo, eu tinha medo de ler. Depois, eu comecei a ler, disparei, li mais de cem livros. Não sei quantos livros eu li. Eu leio em casa, assim, eu vou lendo, lendo rodapé os livros. Então, isso é importante. Então, isso faz parte da cultura. E, quando você vai escrever, quando eu vou escrever alguma coisa, eu acho que eu não sei nada, mas a gente escreve. Mas, tudo bem. Obrigado. Eu queria mandar um salve para o companheiro Cosme, dos Cadernos Negros, está aqui. Salve, Cosme. Obrigado por ter vindo. Da hora. Satisfação. Pessoal, posso te chamar de macarrão? Macarrão. Macarrão trouxe uma definição aqui que eu queria que vocês aqui, os camaradas da mesa, explorassem. Eu achei genial, Macarrão, que é a cultura em geral. As pessoas tendem a definir o que é cultura como se fosse uma expressão artística. A expressão artística, só aquilo é cultura. E cultura é muito mais do que eles, como você muito bem... Como você muito bem falou, muito bem observou, eu não tenho dúvida que, no nosso caminho vindo para cá, todos nós passamos por criança no farol, a gente passou por gente dormindo em situação de rua, e isso não chocou a gente. Não estou dizendo que somos todos monstros, não. mas, de alguma forma, isso foi naturalizado. E esse é o papel da cultura, por exemplo, de naturalizar situações como a que você muito bem colocou. Você e o João... Eu não esqueci seu nome. Caio. E o Caio. Então, eu queria que vocês comentassem essas falas, porque eu acho que o nosso papel aqui hoje vai ser justamente esse, de organizar o nosso pensamento. Essa coisa do intelectual, que é um ser iluminado, que vem... Isso daí é uma puta besteira. Então, acho que o nosso grande esforço aqui vai ser de fazer essa construção. Bom, eu pedi para falar primeiro. Eu vou pedir desculpa, eu tenho que sair daqui a pouquinho, porque eu tenho aula agora, um curso que estou ministrando lá de especialização. Mas, assim, cultura, pegar essa provocação. Vocês já viram, já perceberam que algumas palavras que são ligadas à produção agrícola terminam com cultura, agricultura, psicultura. Por que isso? Cultura quer dizer cultivar. Então, cultivar produtos agrícolas, cultivar peixes, cultivar abelhas, apicultura. Então, cultura é cultivar o ser humano, é cultivar o próprio ser humano. Essa é a ideia de cultura. Então, você vai cultivar a pessoa, cultivar a gente mesmo. Então, ela constrói um sentido para a gente. E aí é muito legal a gente pensar isso, isso que o Danilo falou, não é só as belas artes, isso também é cultura, mas não é apenas isso. Mas tudo aquilo que a gente constrói para nos cultivarmos. E aí vejo que é legal na cultura, a gente vai chamar de cultura de periferia, cultura negra, cultivar a nossa humanidade, porque a nossa vida é desumanizada pelo capitalismo. Vamos pegar o seguinte, o moleque, o menino, que mora na quebrada, trabalha 12 horas como motoboy, o dia inteiro, em cima da moto, correndo risco e tudo isso, aquela coisa toda. Aliás, um parênteses, aquele cara do Porsche, brincadeira, matou um trabalhador e agora ofereceu um salário mínimo para a família do motorista que foi assassinado. Brinca aí, está solto. Fecha parênteses, essa bobagem. Mas, então, é desumanizado o dia todo, corre risco etc. É o que a gente faz, quando a gente faz arte de rua, quando a gente faz o grafite, quando a gente faz o rap, quando a gente faz samba, forró etc. A gente está mostrando, nós somos humanos. Qualquer expressão cultural, artística que a gente faz na periferia é mostrar, dizer bem alto, a gente é humano. É isso, antes de tudo, é humano, humanidade. É nós reivindicarmos nossa humanidade. Então, cultura é isso, cultura é quando a gente expressa a nossa voz, expressa a nossa humanidade. E é muito importante que a gente entenda essa cultura, escola de samba e tudo isso como forma de expressar a nossa humanidade. Eu, como falei, já sou de IRG mais baixo, como o Rafael, a minha família toda é de escola de samba. Sou do Vai Vai, nasci no Bixiga, saio muito tempo no Vai Vai, tudo isso. E é muito louco isso. Eu lembro, tinha uma senhora lá no Bixiga, no bairro que eu nasci, inclusive, ela costurava as fantasias. Acho que já faleceu já, faz um tempinho. E isso, gratuitamente, ela ia pegar a doméstica, morava num apartamentinho, uma kitnet lá no Bixiga, ia fazer as fantasias das alas do Vai Vai. E aí, um dia, a pessoa perguntou para ela, mas por que você faz isso? Não ganha dinheiro com isso? Falei assim, se não fizer isso, a vida fica muito sem graça. Sem o Vai Vai, a vida fica sem graça. Então, é muito legal isso, mostrar o significado que tem para a gente. Então, o universo da riporrologia, como o Gaspar falou, esse universo da periferia, ele nos humaniza. Então, entender a cultura como forma de humanização, já que esse mundo capitalista, o mundo do trabalho, o mundo do consumo, ele é, permanentemente atua para se desumanizar. Acho que é isso. Quem mais quer falar? Eu vou pedir licença para sair, então, parabéns aqui. Eu vou falar pré-candidato, porque a gente tem que tentar para ganhar. Então, pré-vereador, eu vou chamar assim, o Danilo. Então, é isso. Gente, valeu. Beijão no coração de todos aí. Valeu. Bom, eu gostei muito das falas de vocês, especialmente do que o Caio falou sobre a cultura ser o que a gente é e o que a gente produz. E a gente também falou algumas vezes da política, né? A cultura também é política. E política não é só a política partidária, a política institucional. Política também é a forma como a gente se posiciona no mundo e perante o outro. Então, eu queria falar dessas duas dimensões, né? Cultura sendo o que nós somos e o que nós produzimos, e cultura como política. O que a gente produz e que pode ser considerado cultura é a arte, é o hip-hop, é o samba, mas vai muito além disso. A cultura também é, para além da dimensão artística, principalmente quando a gente fala de periferia, né? Quantos grupos culturais ou quantos artistas a gente conhece que usam a arte para se posicionar politicamente e para formar pessoas politicamente com as linguagens mais diversas, desde o rap até a poesia. Então, a cultura vai para além da arte, principalmente quando a gente fala de territórios periféricos. E a cultura é inevitavelmente política e um instrumento que a gente tem para a transformação social. A gente fala muito disso no Reconexão, da cultura como um instrumento de construção de um horizonte mais democrático, mais inclusivo para a periferia. Então, eu queria ressaltar um pouco dessa discussão que a gente faz no Reconexão Periferias sobre a relação entre cultura e política, que é uma relação que a gente precisa ter em mente o tempo inteiro. E acho que basicamente é isso. Boa! Você quer falar ou quem vai falar? Vamos lá. Eu concordo com todas as falas, inclusive quando o companheiro Rodolfo falou da questão de que cultura não é produto. E aí a gente fica numa situação meio complicada, porque se cultura não é produto, por que a gente está pagando ingresso para ver um determinado show? Alguma coisa aconteceu. Se você está comprando aquela apresentação, de alguma forma ela virou um produto. Como você compra uma camiseta. A que ponto o capital se apropria da nossa cultura e transforma em produto? E ainda com um preço que nós da periferia não conseguimos pagar para ver. Nasce aqui, vem para cá, é cultivada aqui e, de repente, estoura. É um vídeo na internet. Bombou. Chega alguém e fala, faz uma apresentação? X. Só que o preço do ingresso não dá para nós pagar. Então, você tem aí uma apropriação cultural do que a gente produz no território periférico, no território indígena, no território quilombola. Esse território tradicional está fora aí, vamos dizer, do grande centro e da modernidade. Mas, se a gente não tomar cuidado, a galera está bem de olho no que a gente está fazendo. A gente acha que não está, mas eles estão. Uma outra percepção que a gente tem aí quando o companheiro fala da naturalização da violência. Sempre foi colado que o território periférico é onde você mata e morre. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu sempre falo isso, que eu ia para a escola, que eu estudava, eu fui fazer cursinho no ângulo, eu ganhei uma bolsa. E aí ela, um dos bacanas, fazer cursinho, nos 90. E aí o pessoal pegava, onde você mora? Falava, mano, está bom, dá serra, não dá, né? Butantã. Porque Butantã era legal, Butantã é ali, mas do Butantã não era colado com o território Pem-Pem. Já ouviram essa história? Então, eu não tinha vergonha de falar que eu morava em Itabão da Serra. Olha que ponto que chega. Uma pessoa que é do território, toda a vida, mas eu tinha 12, 13, 14, 15 anos. É uma ingenuidade, porque a gente não tinha essas rodas para conversar sobre o que é cultura quando eu tinha essa idade. Então, a gente entendendo que é um território que produz cultura, que, se a gente não tomar cuidado, vira produto, sim, mas que é desvalorizado com um estereótipo que nem é culpa da gente. Então, um estereótipo de lugar das ausências. Não tem... Aqui é violento, não tem segurança, não tem escola boa, não tem saúde, não tem... E tudo que a gente faz enquanto construção desse território, em construção da gente, enquanto pessoa, é apagado. Então, que cultura é essa que naturaliza um mal viver, um lugar onde se vive mal, ao ponto de a gente ter vergonha de falar que mora lá? Isso está errado? Então, a cultura não é só coisa boa, tem uma disputa de poder sobre quem vai viver e vai viver na sua essência e quem vai morrer. Em quais condições vivem? Em que condições vai viver? E é isso que a gente está disputando, a gente está disputando uma verdade. O que é cultura para nós? Essa é a verdade que nós estamos disputando aqui. Então, para começar a provocação, se a gente está entendendo que esse território produz cultura, que não é para virar produto, é um território das ausências, mas que também tem muita presença, que tipo de cultura que a gente quer que esteja na política pública que os nossos candidatos a vereador, não é, Danilo? Querem pensar conosco, os prédios de candidatos a vereador, querem pensar para colocar lá, porque, senão, não vai vir, não, gente. Não vai vir, não. Se achar que a gente ficar sentado no sofá, as coisas vão vir, não vão vir, não. Então, a gente tem que ir para cima. Obrigada. Bom, eu me senti contemplado com as falas aqui. Acho que é um pouco disso tudo mesmo. e, por exemplo, como o professor Dennis, que estava aqui, ele falou da Vai Vai, esse ano a Vai Vai representou a cultura hip-hop no sambódromo. Não ganhou e ainda foi discriminada depois, foi perseguida. Então, o espetáculo que a escola de samba deu, a cultura do samba deu e a cultura de rua representando a cultura hip-hop deu na Avenida, foi histórico, não só para São Paulo, mas para o Brasil inteiro. E aí deram um jeito de a escola não ganhar e nem ficar entre as primeiras e ainda sofreu perseguição e está sofrendo até hoje. Então, isso mostra, ao longo dos séculos, como as culturas periféricas, a cultura dos povos africanos, a cultura dos povos originários, elas foram perseguidas e são perseguidas até os dias de hoje. Quando o senhor fala ah, os caras do rap não podiam cantar, essa foi a nossa geração. A minha geração aqui é dos anos 90. Tem muitos caras que estão aqui que viveu a geração dos anos 90 e o hip-hop completa 40 anos de hip-hop no Brasil e os 50 anos de hip-hop no mundo. Eu sou fruto do trabalho que foi feito no Capão Redondo e em Budazard, Sabão da Serra. Meus mestres estão aqui. O Caldo Vale, o Tanque, o Senhor Galo, uma salva de palmas para eles, que é da Posse Conceitos de Rua. E foi através da Posse Conceitos de Rua que a gente começou a desenvolver as oficinas culturais, desenvolver as primeiras oficinas culturais dos elementos da cultura hip-hop. Até chegar na evolução que está hoje, porque era uma época que não tinha tecnologia. A gente era analógico ainda. Não tinha essa era digital, não tinha a Infernet, não tinha um monte de tecnologias que tem hoje. E a gente já, naquela época, já fazia um trabalho de formação. Os trabalhos de posse eram o quê? Eram membros da cultura hip-hop que já traziam essa consciência dos cinco elementos da cultura hip-hop. e o trabalho de posse ia muito mais além de só fazer arte, de só fazer música, de só dançar, grafitar, discotecar. Entende? O trabalho de posse era principalmente de trazer uma consciência para o seu bairro, para a sua comunidade, para o seu entorno, perceber ações de políticas públicas, de melhorias, como um esgoto a céu aberto, problema de enchente, trazer consciência para os jovens se protegerem, trazer a literatura, pegar um pouco dessas tradições culturais que a Xena quebrava, porque o rap sempre se misturou com a literatura de Cordel, com o rap, o repente, a embolada, o coco, o forró, o baião, o samba. Entende? E a gente já tinha essa consciência, mesmo que a gente represente uma cultura estadunidense, mas o hip-hop, por exemplo, que é a minha área, que eu entendo um pouco, que foi enraizado no Brasil do nosso jeito, de acordo com o seu território. Então, o Capão Redondo faz seu rap de um jeito, o Taboão faz de um jeito, o Imbu faz de outro, o Butantan, o Rio Pequeno, daqui a pouco estou indo para lá. Entende? Cada um faz seu, mas é tudo hip-hop, é tudo música rap. De alguma forma, a gente acaba se comunicando e se entendendo, sabe? Agora, por que é perseguido? Porque esses ritmos que transformam as pessoas, esses ritmos que não é de alienação, o que é o sertanejo hoje? É de alienação, é deitar na caixa, tomar cachaça, abraçar a caixa e chorar. Você acha que uma música sertaneja hoje transforma alguém? Não, é de alienação, é isso que a grande indústria quer, é isso que a política de poder quer, ele não quer que as pessoas pensem, eles não querem que as pessoas tenham o senso comum da realidade, porque é um controle, eles querem as pessoas dentro do controle. O que é a música sertaneja hoje? É uma música para alienar as pessoas, e por que que o rap não faz muito tempo essa época que a gente era proibido de cantar nos lugares? Ainda acontece nos dias de hoje, o que o rap passou, hoje o funk passa, mas o funk está dando motivo porque a mensagem que geralmente chega para as pessoas é a mensagem pejorativa, então tudo que vem da cultura africana, tudo que vem do preto foi perseguido, a capoeira, o samba, o rap não foi diferente e o funk não é diferente, agora hoje o funk ele está na indústria musical, a indústria, junto com o sertanejo, são os ritmos que mais vendem no Brasil hoje, mas porque a indústria transformou o funk com essa mensagem, a indústria transformou o sertanejo, que era a música cabocla, de tradição indígena, africana, latina, a indústria transformou o sertanejo, que é esse produto pasteurizado do que é hoje, fizeram com o funk, fizeram com o forró, fizeram com todos os ritmos, só não conseguiram fazer com o rap, já estão fazendo com o trap, sei lá, cada um faz o que quer, porque a responsabilidade da mensagem para quem canta rap é de transformar, se o rap não transforma, para nós esse rap não é tão importante, então aqui a mensagem que eu quero passar sobre a música, pegando esse gancho do rap, é que a grande indústria cultural da música, por exemplo, da informação, eles transformam isso para vender, para alienar as pessoas, entende? Então, eu acredito na cultura de rua, porque é uma cultura que transforma, você acha que a grande indústria quer divulgar a cultura hip hop? Você acha que a grande indústria quer divulgar a cultura de rua, a cultura periférica? Não, porque é de libertação, libertação, a nossa arte é de libertação e eles não querem, eles querem cultura de alienação e eu acho que já falei para caramba, minha poesia talvez explique melhor a riqueza do que é ser brasileiro, do que é ter orgulho de ser brasileiro, ter orgulho de nascer na periferia, porque aqui na periferia todos os prédios, todos os lugares é mão africana, indígena e nordestina e essa poesia chama Periafricania e vou recitar, certo? Antigamente quilombos, hoje periferia, o esquadrão zumbizando as origens, Zafricania, somos filhos de uma terra sagrada, qualquer periferia, qualquer quebrada é um pedaço da África, ideologia quilombola, ver vida sul até o nordeste, Zafrica, o clã Brasil nordestino espalhando a peste o som é rap, verso embolada, a lasa é cabaleiro, a explosão do beco, conheça o grande eu dourado negro, o mar guiou, a mata abraçou, entre terras e mares o orixá abençoou, a senzala do passado se perdeu na escuridão, com ela a dor do extermínio e da escravidão, quilou as plantas monjolos, cabim da mina, Angola, Brasil, Cuba, Ruanda, Haiti, Jamaica, Etiópia, conquistas, glórias, derrotas, vitórias de tantas batalhas traçadas, misturando raças com as marcas da velha África, Periafricania, a resistência, lendas, são lendas, queimem os emblemas, quebrem as algemas, zumbi, é consciência, o terror da tirania, o inimigo número um e segue a profecia, no terrorismo, no Brasil do coronelismo, país dos dízimos, do capitalismo, do egoísmo, reduzideísmos e vamos indo, contra a elite burguesa, suportando como pode, suportando como pode, é forte o choque, a sua glock não destrói meu hip hop, eu quero ouvir os tambores, as vozes, os rumores, num paredão, o som regando a paz, a trindade solando amores, tirei do cartola, leninei as poesias, saquei um garrincha, e da luz de Luiz eu fiz a melodia, a fusão atoada de uma raça libertária, sou rali saliciel, não é de amba sagrada, sou múmia puja mal, destruindo as celas, sou James Brown, Perim Brown, Nino Brown, sou da favela, sou Kingston, show no tabuão, eu sou marrom, sou subupira, balanço lunto, sou jongo, sou um da sul, e nos antigos mistérios, da quilombologia, toda quebrada, é quebrada, na grande periafricania. Agora é difícil falar, pancada demais. Eu acho que agora você tem que passar para o outro, porque ele já fez. Eu acho que ele já resumiu as ideias. Eu só ia fazer um comentário, porque foi comentada essa relação entre cultura e violência, e é algo que a gente fica pensando muito na nossa vida mesmo. Porque, quando a gente pensa que a cultura, pensando a parte artística, tudo bem, e existem todos esses elementos, mas eu fico lembrando, ouvindo aqui, muito do que a Lélia falava sobre a neurose cultural brasileira. Um país que é africano, que é indígena e que se pensa branco, mesmo tendo todos os elementos culturais, ou seja, a comida, o jeito de falar, as danças, a música, tudo é voltado, tem a influência africana e tanto dos indígenas, dos povos originários daqui. Então, para mim, parte do que você estava falando, não é, Vivian? Como assim a gente tem... Você vai pagar um show de rap, aí você tem que pagar um ingresso caríssimo? Você vai em um baile, em qualquer manifestação artística, cultural, você paga horrores? E é um pouco do funcionamento da própria indústria cultural, que pega justamente os nossos elementos culturais, nossos elementos artísticos, a nossa forma de viver e ganha em cima disso. Mas, enquanto, por exemplo, o funk é um dos ritmos mais ouvidos no Spotify e você tem um monte de jovem branco ouvindo nas universidades e nas festas, você tem casos como o massacre de Paraisópolis. Vai nove jovens em uma madrugada. Então, a gente, ao mesmo tempo, tem essa relação muito intrínseca entre a cultura, dado que o nosso país também é fundado numa cultura colonial. Então, quando a gente para para pensar como as manifestações artísticas dos povos do nosso território são tratadas? Elas são tratadas de uma maneira de, se for possível a gente comercializar e ganhar em cima disso, ótimo para quem puder pagar. Mas, na hora que a gente virar as costas, é isso, é a polícia entrando no baile da favela, entendeu? E atirando um monte de jovem. É a operação policial, é a perseguição à MC, é a perseguição à escola de samba. Então, muito do que eu fui pensando aqui e ouvindo vocês é justamente como é difícil pensar a cultura do nosso país desatrelada do racismo, desatrelada do patriarcado. Então, quando a gente fala assim que, porra, a gente vive num país em que as chances de uma pessoa... Só aqui no Estado de São Paulo. As chances de uma pessoa negra ser abordada pela polícia é pelo menos cinco vezes maior do que uma pessoa branca. O que isso diz sobre a nossa cultura? Quando a gente vira e fala assim que a cada vinte e tantos minutos você tem uma mulher assassinada, o que isso diz sobre a nossa cultura? Quando a gente vira e fala assim que o nosso país é o país no mundo que mais mata pessoas trans. Só que, ao mesmo tempo, a pornografia de pessoas trans é a mais consumida aqui dentro do nosso território. O que isso diz sobre a nossa cultura? Então, acho que é muito difícil a gente pensar as nossas manifestações, tanto culturais quanto linguísticas, quanto de troca de relações, sem levar em consideração a própria história do nosso país. A nossa cultura é uma cultura racista. Ela é uma cultura que nega as próprias origens, ela nega a própria raiz. Então, acho que só pensando nessa relação entre cultura e violência, eu fiquei pensando um pouco nisso. E justamente também que é algo que, pelo menos, eu tenho me aprofundado mais nos últimos anos. Eu moro em São Paulo, então, o dia em que teve o massacre de Paraisópolis no Baile da 17, eu ia para lá. É um dos bailes que eu frequento, é perto de casa também. E daí eu lembro que foi um grande bafafá e depois, quando esse caso foi se desdobrando, muitos dos comentários eram mas, nossa, o que aqueles jovens estavam fazendo no baile funk? Por que tinha menor de idade no baile funk? Por que tinha tanta gente lá? O que eles estavam fazendo? Estavam usando droga, estavam se prostituindo. E daí vem várias... Alguma coisa eles fizeram para merecer, entendeu? Então, qual é o lugar da nossa cultura quando as nossas próprias manifestações culturais? E daí não é colocar assim, ah, o funk é perfeito, não é um sintoma também do que está pensando a nossa juventude. Porque está, ali tem misoginia também. Tem um processo de embranquecimento que é muito evidente. Então, você tem MCs que às vezes começam falando sobre assuntos que dizem respeito à própria realidade e, no fim, se eles querem se inserir dentro da indústria, eles precisam se embranquecer. Eles precisam deixar para trás tudo. Então, tem esse elemento do embranquecimento, mas tem também um estigma muito forte. Então, para mim, é sempre muito curioso entrar lá no Spotify e ver que um dos gêneros mais ouvidos é o funk. E daí, quando a gente vai ver a realidade nas nossas quebradas, muitas vezes é o único espaço cultural que você tem, é o único espaço de encontro, de sociabilidade, entende? E ele está como? Está com a polícia invadindo, matando o jovem e depois falando assim mas o que eles estavam fazendo lá? Então, é muito do que... Um pouquinho do que a gente fica pensando diante dessas coisas. Eu não vou me estender mais, você já está me olhando. Bem, depois de tantas falas e tantas reflexões, é complicado você fazer... Está no fim da fila. Mas vamos lá. Nós não podemos pensar a matriz, da construção desse país, que a matriz vem a partir da violência colonial. E, quando se pensar a presença e o método utilizado pelos europeus quando vieram colonizar as Américas, chamadas Américas, se utilizou essencialmente da violência, da dominação e de uma certa forma que se mantém estruturalmente até hoje. Então, o Brasil, ele foi, do ponto de vista cultural, ele foi... Isso se percebe na educação, em todas as formas, o próprio poder em si, ele está... ele é eurocentrado. E enfrentar o eurocentrismo é uma das questões que se expressa em que lugar? Se expressa, obviamente, nos espaços periféricos. Isso estruturalmente dizendo. Entendeu? Quando nós falamos de casa grande e senzala, nós vamos saber que há uma resistência na senzala, há uma resistência nos quilombos. Onde é que estão os quilombos? Quando nós começamos a fazer uma avaliação e pensar, por exemplo, a cidade, do ponto de vista de pensar o quilombo como a questão de continuidade, os elementos e todas as formas que nós falamos aqui, elas têm a ver com o quê? Têm a ver com essa estrutura que eu chamaria africana, indígena e periférica que está aqui. Quando nós olhamos, e aí voltando, por exemplo, quando nós olhamos a própria cidade de São Paulo ou o próprio esse espaço sul aqui, o que ele é essencialmente a periferia? Ela é negra, nordestina e com uma forte presença indígena. Indígena, de uma certa maneira, do indígena urbanizado, não do indígena aldeado. E esses valores, eles estão presentes. E o processo de construção cultural sempre se expressa de que maneira? Então, a violência policial vem a partir dos capitães do mato, do papel que a segurança pública ainda se mantém até hoje. Ela tem essa mentalidade que eu chamaria de escravocrata, que hoje se fala dessa experiência fascista. Nós nunca estivemos aqui, do ponto de vista de nós, periféricos de movimentos sociais, do ponto de vista de debater a questão da... Nós debatemos a violência, mas não debatemos a questão da segurança pública. Nós, oprimidos, nunca estabelecemos e sentamos aqui... Eu estou falando aqui dentro do PT, de falar assim, olha, qual o nosso projeto de segurança pública, democrática, antirracista, e cidadã? Que projeto que nós pensamos sobre isso? Quando nós estamos falando do braço violento do Estado, que esse braço violento do Estado vem o tempo todo, historicamente, nos atacando, nos oprimindo. Então, ora, o que fazer diante disso? Nós estamos aqui hoje, estou muito feliz de estar aqui em Itabuão, para fazer essa reflexão e dizer assim, que projeto político que nós queremos? o que nós queremos para essa cidade aqui? Nós podemos fazer dessa cidade aqui, com esse debate que nós estamos falando, que se inicia pela cultura, de pensar projetos para essa cidade do ponto de vista de efetivamente ser uma cidade com uma capacidade de emancipação, de emancipação o quê? De emancipação cidadã, de emancipação humana, que nós devemos, temos obrigação de fazê-lo. Essa é a minha preocupação e é um pouco isso que eu queria aproveitar de contribuir nesse debate sobre cultura. Obrigado, Rafa. Obrigado. O bom de falar. Claro, claro. Só o bom de ter o Rafa com a gente, porque o Rafa já resumiu quase toda a conversa. A experiência é isso aí, serve para bastante coisa, essa é uma delas. Queria dar um salve para o Nilson, nosso secretário de desenvolvimento urbano, da hora, bem-vindo. Samuel, cadê o Samuca? Cadê o Samuel? Salve, Samuca, nosso conselheiro tutelar. Bem-vindo, Samuca, obrigado pela presença, da hora. É isso, cadê? O Macarrão quer falar, o Macarrão? Tem microfone aí perto? Tem microfone, cadê? Boa tarde, como já me apresentei, eu sou o Macarrão. Sou morador de uma comunidade aqui do Jardim Salete e, em cima de tudo que foi dito aqui, eu gostaria de ressaltar uma grande visão que esse grupo tem dessa renovação, dessa estruturar, o pensamento da periferia, porque eu, como morador de periferia, eu moro numa comunidade há 40 anos, hoje, esse ano, eu estou concluindo a minha faculdade, concluindo não, eu iniciei uma faculdade de psicologia e eu vivo numa salada cultural, porque onde eu moro, o rap, ele tem uma voz muito, já teve, porque o hip hop, o rap antigamente, ele era praticamente, na minha concepção, no meu ponto de vista, foi o que incentivou grandes pensadores a mostrar politicamente o pobre, o negro, como uma forma de acreditar, não só nos meios políticos, mas de acreditar em si, você entendeu? E também tem vários fatores culturais, tem aquele que gosta do Halseix, tem aquele que gosta do sertanejo, tudo junto numa comunidade só, mas a grande vantagem que o hip hop, raiz mesmo, teve na influência, minha influência política foi essa, porque a única voz que existe em periferia que fala realmente a realidade da periferia é o rap, porque se você for olhar todas as letras de música, são culturais sim, são de um padrão cultural, mas politicamente não agrega a nada na periferia. O hip hop, eu tenho assim, uma grande admiração pelo rap, não pelo padrão de política, mas pelo que o rap influenciou na minha vida. Hoje, eu tenho um sonho de ser um psicólogo, mas a periferia é uma coisa que se for olhar é um laboratório imenso de muitas culturas. Então, para evoluir esse povo todo da periferia, eu acho que a visão do rap é a fala certa, porque não adianta de nada eu chegar na favela e falar um monte de palavras, um monte de língua, um monte de coisa que a pessoa não vai entender. Eu acho que eu tenho que aprender primeiramente a conversar com o meu povo para que ele entenda o que eu estou querendo dizer e passando a visão para eles do que pode ser bom, do que pode ser útil para eles. Eu acredito que o rap é a evolução do ser humano, principalmente de periferia. Se quer evoluir, curta rap. Obrigado.